A poliana já tem certeza. Os derivados do leite não fazem bem pra ela. Agora falta descobrir se ela tem alergia ou intolerância à lactose. Além de coçar muito, eu tenho muita diarreia, mal-estar, barriga inchada, dor de cabeça. É bem incômodo mesmo. Alergia e intolerância alimentar são completamente diferentes. Mas a prova de que muita gente confunde as duas reações é o resultado de uma pesquisa feita com 40 mil americanos. 20% dos entrevistados disseram ter alergia, mas metade deles não apresentava os sintomas. A alergia é a reação a um alimento considerado estranho pelo organismo. Células de defesa são enviadas para barrar esses nutrientes, causando reações, como coceira, inchaço, vermelhidão e dificuldade para respirar. Já a intolerância é provocada pela ausência de uma enzima responsável por processar o alimento. A reação se parece com uma intoxicação. Náusea, vômito, diarreia, barriga inchada. Como as duas interferem na qualidade de vida, o melhor é procurar um especialista. Testes facilitam o diagnóstico e evitam que as pessoas deixem de comer um alimento sem necessidade. Ele começa a ter medo de comer. Ele começa a falar, ah, não vou comer isso que eu passo mal, vou comer aquilo que eu passo mal. A vida dele é muito ruim. Porque tem pacientes que tem tanta diarreia que ele deixa de ter uma vida social. A Cristiane descobriu que tem alergia a camarão depois de ir parar no hospital. Eu fecho a glote e fico sem conseguir respirar ou em polo toda. Como eu sei que eu tenho alergia, eu não como de jeito nenhum.